O que é que ela passa bem? Agora, a próxima vez que eu fui aqui, fui atrás do Artur Aguiar, foi uma escoraçada do Artur Aguiar. Primeiro eu entrei em contato com ele e ele me respondeu, muito gentil, e o meu olá, Arthur, sou da FBT, Gabi Cabrini, fui conversando, ele foi me respondendo, porque questionei Arthur se ele havia voltado com ela e ele disse que sim, e sumiu, aí eu liguei lá com o Z e falei assim, vamos pegar outro celular desconhecido e tentar falar com o Artur? E agora que gentilmente perdeu, liguei para o número do Artur, ele imediatamente chamou essa produtora pelo assado e falou, olá, tudo bom? E ela também, porque era uma produtora da FBT, e ele continuou conversando. Perfeito, sim. E ela questionou a respeito que aquele peso novamente sumiu. Então, parabéns. Tchau! Tchau!